Você é leitor de bestsellers, sejam eles de ficção ou não ficção? Aquelas obras que figuram nas listas de mais vendidos? Ou então já recebeu olhares de julgamento por escolher uma obra mais tranquila ao invés de um romance mais desafiador e complexo? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a oposição entre bestsellers e alta literatura e se faz sentido julgar um livro por ele vender mais. Já aviso que nesse vídeo eu não trago verdades absolutas, mas sim alguns questionamentos para incentivar a reflexão e o espírito crítico. Vejam só o que diz sobre isso a escritora e professora Vanessa Passos, autora do premiado livro A Filha Primitiva. Há um grupo que acredita que todo bestseller é ruim. É literatura de massa, comercial demais e sem valor literário, porque para eles literatura boa mesmo, de qualidade, não é lida, é inacessível e para poucos iluminados, aqueles capazes intelectualmente de acessar o inacessível, o incomensurável. Quando a gente pensa no cenário macro, a literatura ainda ocupa um certo lugar inacessível. Isso por conta de diversas questões sociais e culturais que enfrentamos no Brasil. Infelizmente, somos um país com uma taxa alta de analfabetismo funcional e problemas primários que ainda não foram completamente resolvidos, como a fome. E quando a gente pensa nisso tudo, os problemas relacionados ao livro até parecem pequenos. Bom, mas dentro do grupo de leitores do país, parecem existir pessoas que querem manter uma certa inacessibilidade dos livros. E às vezes elas fazem isso sem nem perceber. É uma visão que aparece aqui e ali em entrevistas com autores, editores e jornalistas, que parecem valorizar aquilo que é considerado complexo literariamente em detrimento de obras que alcançam um público maior. Essa discussão ficou bem quente lá em 2020, quando o Prêmio Jabuti, uma das maiores premiações do país, realizada pela Câmara Brasileira do Livro, criou uma nova categoria e dividiu a ficção entre romance literário e romance de entretenimento. Segundo o próprio Prêmio, o romance literário é aquele em que a forma em que o romance é escrito é o grande destaque da obra. Ou seja, há uma ênfase na linguagem. Já o romance de entretenimento destaca a arquitetura, o enredo, a história, os personagens e é voltado para um público mais amplo. Nessa última categoria entram a ficção policial, a ficção científica, os livros de aventura, suspense, thrillers, romance sentimental e fantasia. Os critérios avaliados em cada uma das categorias são diferentes. No romance literário, é levado em consideração, em primeiro lugar, a originalidade do tema relacionada à forma ou estilo. Depois, a técnica narrativa e a estrutura. E, por fim, desenvolvimento da ação e construção dos personagens. Já na categoria romance de entretenimento, são avaliadas a técnica narrativa e a estrutura em relação ao gênero. Ficção policial, terror, ficção científica e por aí vai. Também são avaliadas a originalidade e a capacidade de engajar o leitor. Além do desenvolvimento da ação e da construção dos personagens. Mas é claro que essa divisão gerou muitos debates na internet e na mídia. Na época, o curador do Prêmio, Pedro Almeida, disse que essa separação não era preconceito, e sim uma iniciativa para incluir os romances mais populares no Prêmio Jabuti. Se você considera ruins Agatha Christie, Conan Doyle, Bram Stoker, Jack London, George Martin, Neil Gaiman, Philip Dick, então essa categoria não é a literatura de sua preferência. Para nós, há tanto valor no texto literário, quanto no de entretenimento, que, em geral, não foca na arte e no uso da língua, mas traz uma narrativa especial, criativa, que prende o leitor mais por seu enredo. Apesar do romance de entretenimento sempre ter sido inscrito no Prêmio Jabuti, ele nunca tinha levado a estatueta nessas quase seis décadas de premiação. E a valorização da categoria romance de entretenimento pelo Prêmio Jabuti teria também o objetivo de promover a difusão dessa literatura e a valorização dos seus autores. Porém, os críticos da nova categoria argumentaram que a inclusão de romance de entretenimento seria, na verdade, elitismo, pois partiria de uma percepção equivocada sobre alta e baixa literatura. Para os críticos dessa nova categoria, a divisão, na verdade, coloca em evidência uma diferença entre forma e conteúdo, erudito e popular, artístico e comercial, colocando o romance literário em um pedestal e o romance de entretenimento em um lugar menor. O escritor Rafael Montes, autor de vários livros policiais, como Bom Dia, Verônica, depois de ganhar na categoria romance de entretenimento, disse o seguinte, se de um lado temos o romance de entretenimento, é de se supor que na outra categoria disputem os romances de aborrecimento, aqueles dedicados a arrancar bocejos do leitor, deixá-lo impaciente ou de saco cheio. Em sentido oposto, se consideramos a categoria romance literário, temos a clara impressão de que os romances que entretêm não são, nem podem ser, literatura. Sem dúvida, um impasse desagradável. Agora eu quero propor para vocês um aprofundamento dessa reflexão. Pensando no critério de romance de entretenimento como uma obra que prende o leitor, a gente pode pensar no universo dos clássicos e, em especial, naqueles que foram publicados em folhetins. Vários dos livros que hoje são considerados clássicos da literatura foram publicados em partes ao longo do tempo, em jornais e revistas. E uma das principais características dos romances que foram publicados em folhetins era justamente o engajamento do leitor. O autor publicava um capítulo em um jornal ou revista e deixava o leitor esperando pelo capítulo seguinte. Isso servia principalmente para incentivar a compra do jornal, porque o leitor, obviamente, queria saber a continuação da história. E os folhetins eram feitos para a massa. O objetivo era vender muito. Claro, sempre pensando no público alfabetizado da época, que era muito menor do que hoje. Ou seja, gente, livros que hoje são considerados de grande valor literário, na época da publicação original, eram livros para engajar o leitor. Muitas das obras clássicas que temos hoje, várias delas publicadas, inclusive, pela Antofágica, foram best-sellers na sua época. O amante de Lady Shetley, por exemplo, vendeu mais de 2 milhões de exemplares só nos primeiros meses. Claro, o burburinho, por conta das cenas de sexo, ajudou muito nessa explosão de vendas. Outro grande autor clássico que vendeu muito na sua época foi Alexandre Dumas, autor de Os Três Mosqueteiros. Esse livro fez um enorme sucesso na França e, em pouco tempo, foi traduzido para o inglês. Outro sucesso instantâneo e líder de vendas foi Este Lado do Paraíso, de Scott Fitzgerald. E quando eu uso a palavra instantâneo, não é exagero, porque essa obra teve uma tiragem de 3 mil exemplares que se esgotou em apenas 3 dias. Oliver Twist, de Charles Dickens, é outro clássico que vendeu muito. Ele foi publicado originalmente em folhetim e os leitores compravam cada novo periódico para eles conseguirem acompanhar a jornada do protagonista, Oliver. E dessa reflexão toda, surge ainda um questionamento. Será que o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, que publicava os seus romances em folhetim, seria considerado um autor de romances de entretenimento? A pesquisadora Tajani Mai escreveu um artigo pensando nesses desdobramentos todos da questão instaurada pelo Prêmio Jabuti. Não é possível julgar uma literatura como melhor ou pior que outra. Elas apenas circulam em esferas literárias diferentes, contando com maior ou menor receptividade de acordo com o público que as recebe. A tensão existente entre o que é e o que não é literário não colabora com a proposta de valorização de livros, autores e editoras no amplo universo do mercado editorial brasileiro. O que é válido, em nossa opinião, é não desprezar o que já está consagrado, mas também não desconsiderar as novas correntes. Afinal, elas chegam ao mercado com muito fôlego e trazem consigo uma comunidade de leitores cada vez mais numerosa e engajada com seus autores. Assim, mais uma vez, lembramos da importância de como profissionais do livro sermos flexíveis e estarmos abertos às disposições do meio em que atuamos, lembrando ainda que nenhum público leitor deve ser menosprezado. Eu acho que todo discurso que mesmo sem querer acaba colocando a literatura e a arte em um lugar um pouco inacessível para poucos causa mal-estar e pode afastar potenciais leitores. Agora, é claro que eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre esse tema. comentem aqui embaixo para a gente continuar essa conversa. E a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por QTSS Obrigado.